Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 19 de outubro de 2014, dia do Piauí, dia também do Esporte 10. Vamos falar sobre o esporte piauiense, debater vários assuntos, entre eles um simpósio que aconteceu na semana passada, onde apenas três presidentes de clubes estiveram presentes. O presidente do Parnaíba, o presidente do Flamengo e o presidente do Piauí Esporte Clube. Um assunto que vai ser debate também aqui no Esporte 10. Vamos falar sobre o atletismo do Piauí, que vai muito bem. Obrigado, vem duas competições, dois campeonatos sul-americanos. Aqui em nossos estúdios, os nossos convidados, Gilmar Silva, Jânio Rezende, Bita Isidoro da Cidade de Picos, o professor Nilson Souza e o empresário Marcelo Vasconcelos. Então, não saia daí, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando de uma homenagem que foi feita na Câmara Municipal de Terezina para um desportista que trabalhou pelo esporte amador aqui na capital piauiense. A Câmara Municipal de Terezina, através do vereador Ferreira, cedeu o título de cidadania ao desportista já falecido, Emanuel Cunha Rio Lima. Um homem com dedicação exclusiva ao esporte piauiense, teresinense, onde desenvolveu várias atividades no ramo como professor de educação física, como profissional da área de educação física, desenvolveu vários trabalhos no esporte e também na recuperação, na formação e orientação de crianças, serviço na pai. Durante a solenidade, parentes e amigos de Emanuel Cunha falaram com satisfação e com orgulho do título a esse acreano, que fez a história do esporte piauiense. Estou meio que seguindo os passos da carreira dele, trabalhando com crianças com dificuldade de aprendizagem e tudo mais, então não esperava e foi realmente uma coisa que me deu muito orgulho. Tudo isso se junta numa homenagem válida para uma personalidade que construiu muito em nome de Terezina e divulgou o nome da cidade no Brasil inteiro. Eustáquio Bastos e Ribamar Bastos viveram bons momentos com Emanuel Cunha, que batalhou bastante pelo esporte na capital piauiense. Nós convivíamos não só na escola, mas também a gente frequentava muita casa dele, a minha. Então o Emanuel era uma pessoa muito tranquila, nunca viu o Emanuel zangado, com aquela raiva, mesmo praticando esporte, perdendo, mas era uma pessoa tranquila. Jogamos vôleibol, handball, e ele sempre foi uma pessoa que, apesar de ter nascido por acaso, casualmente nasceu no Acre, ele tinha uma verdadeira veneração por Terezina. E para fechar a solenidade, uma homenagem de amigos com um quarteto vocal. O amor que pode tudo, 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 que pode tudo mudar, o amor que pode tudo mudar. Um homenagem justo a quem trabalhou para o esporte piauiense. E por falar em esporte piauiense, em Parnaíba, jogos escolares estudantis. Os atletas estão trabalhando forte visando essa competição. A 37ª edição dos Jogos Escolares Parnaibanos, este ano vai abrir espaço para a 1ª edição dos Jogos Olímpicos Escolares de Parnaíba, o JOEP. A grande novidade deste ano será a inclusão de novas modalidades esportivas, preparando atletas parnaibanos para competições em nível regional e até mesmo nacional. A partir deste ano, são os Jogos Olímpicos Parnaibanos, em que a gente busca dotar esses jogos de uma estrutura melhor, de uma assistência técnica muito melhor, um padrão de jogos que efetivamente possam possibilitar que os nossos jovens estejam se preparando para competições em nível regional e nacional. Além de promover o esporte entre jovens, o evento tradicional na comunidade estudantil é uma forma de interação entre alunos da rede pública e privada. Mais oportunidades para quem quer ser um esportista na vida, né? Então, isso é uma oportunidade para todos nós. É um dia único, o tipo de as pessoas se expressarem, né? Eu acho muito legal estar participando de jogos escolares. A solenidade de abertura aconteceu na Praça Manduladino e contou com a apresentação de escolas participantes. Está sendo criado o Jogos Olímpicos Estudantis de Parnaíba, comemorativos aos 40 anos dos Jogos Escolares Parnaibanos. A maior competição esportiva estudantil do estado do Piauí. Então, com a criação dos Jogos Olímpicos de Parnaíba, nós estamos criando uma expectativa de futuro, uma expectativa para que possamos viver um novo tempo no esporte de nossa cidade. Ao todo, 12 modalidades esportivas estão inclusas dentro das competições, que segue até o próximo dia 31. E temos um compromisso de, a cada ano, aumentar o número de modalidades, no sentido que a gente possa efetivamente ter no Piauí esses Jogos Escolares Parnaibanos, esses Jogos Olímpicos Escolares Parnaibanos, como uma referência no incentivo à prática do esporte. E efetivamente coloque o Parnaíba num posicionamento regional e nacional de destaque. E o nosso assunto agora é o futsal. O Cajuína vai muito bem, obrigado, dentro da competição. Dois jogos, duas vitórias. Coincidência ou não, as duas vitórias por 5 a 2. Cajuína e Virtec abriram a segunda rodada do Campeonato Piauiense de Futsal. O jogo aconteceu na quadra da IFPSU, que fica no bairro Vermelha, zona sul da capital piauiense. Em quadra, chuva de gols. E quem abriu primeiro foi o Cajuína com Flávio, batendo, fazendo 1 a 0 Cajuína. Sem tempo para perder, Alexandre faz o segundo para a equipe do Cajuína, 2 a 0. O Virtec engrossou o jogo, foi a verde Denilson diminuir. 2 a 1 Cajuína. Com fome de gols, o time do Virtec foi atrás do segundo e conseguiu com Leandro, 2 a 2. O Cajuína volta a passar à frente do placar. Flávio bate e faz o terceiro do Cajuína, 3 a 2. Querendo mais gols no placar, foi a verde Clebinho. Bater e fazer 4 a 2 para o Cajuína. Com mais volume de jogo dentro de quadra, Nenê fecha o placar fazendo o quinto. Com o placar final de 5 a 2, a equipe do Cajuína repete o mesmo placar da abertura do campeonato piauiense. Um placar que vem dando certo para a equipe do Cajuína. Estamos dando sorte para esse placar, porque como você viu, o campeonato é um campeonato muito equilibrado, boas equipes, mas graças a Deus saindo com a vitória. O time vem trabalhando forte a semana toda aí, só que é isso, né? Às vezes um erro aqui, um erro ali, a bola entra, não tem consequência essa. Não faz, leva e aconteceu isso hoje com a gente. Bom dia, sim, eu fiquei muito feliz. Fizem saber desse evento lá em Panaíba, prova que as coisas não acontecem só na capital e a disseminação de outras modalidades. Eu também sei que o atletismo vai acontecer nessa competição. Inclusive um amigo meu que vai estar trabalhando na competição, o professor Hélio Viveiros, tinha até me convidado para ir ajudá-lo nessa competição, mas infelizmente não pude ir. E, assim, fico muito feliz em saber que Panaíba está valorizando o esporte em várias modalidades, como o futebol, o futsal, o vôlei e o atletismo, que é o esporte pai, é o esporte que é a base de todos os outros. Se toda criança tivesse a oportunidade de, a partir dos seus 5, 6 anos, experimentar a parte lúdica do atletismo, toda a outra modalidade que ela viesse a experimentar, seria muito mais interessante para ela, porque essa parte motora é o que mais se trabalha no atletismo nessa idade. Então, com certeza, ela ia ampliar um pouco mais a sua parte motora e melhorar o que ela já tinha adquirido de motor. Então, é muito importante que a criança, de uma forma geral, brinque, corra na rua, porque se fizer isso, com certeza vai ser um cidadão bem coordenado, tanto na coordenação motora geral como na coordenação motora fina. O que está acontecendo hoje em dia é que, com esses jogos eletrônicos, as crianças não brincam mais. Estão se afastando, né? E aí fica difícil. A gente pega a criança com 12, 13 anos, completamente descoordenada. E aí vai usar o que ela tem de coordenação para tentar melhorar essa coordenação motora. É um negócio bem sério. Bietão, prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10, na manhã deste domingo. E você acompanhou os gols do Campeonato Piauí de Futsal, quando o Cajunha venceu o Virdec pelo placar de 5 a 2. Te surpreende também o Campeonato Piauí de Futsal? Bom dia. Bom dia, Cid. Pra mim, me surpreende. Eu fico feliz, né? Eu acho que é... Você que trabalha com o Futsal em picos, né? Claro, eu trabalho com o Futsal. Eu já faço uma das maiores competições hoje no Piauí, a nível Nordeste. Então, eu fico feliz pela crescente do Futsal no Piauí. Fico feliz pela... Eu quero até parabenizar o deputado Marlon, que deu essa motivação a mais e resgatou de forma brilhante o Futsal no Piauí com o Cajunha. Estive aqui na inauguração, no lançamento da equipe do Cajunha. Então, eu fico feliz. Aí, vê o Clebinho aí, mostrando seu potencial, mostrando sua qualidade. E é isso, né? Eu acho que o Piauí, anos atrás, já teve um Futsal elevadíssimo, onde disputou grandes equipes, até o Sumove. Mostrou muita qualidade. Eu fico feliz. Muitas equipes voltando ao Futsal aqui no Piauí. Está aí o Crença, né? Que é uma equipe que tem nome e outras equipes. E que vai representar o Piauí em novembro na Liga Nordeste. E já representou, né? Na Bahia, já representou. Eu acho que tem que ter mais apoio. Eu acho que tem que ter mais apoio, incentivo da iniciativa privada e do poder público. E, com certeza, o Piauí tem potencial para mostrar um belíssimo Futsal em outras competições. Marcelo, bom dia. É um prazer estar conversando com você. Você que é empresário e também já foi diretor de futebol da Sociedade Esportiva de Picos. Como empresário, como é que você observa o público comparecendo aos jogos estudantis e, principalmente, aos jogos de futsal aqui em Teresina? É verdade, Sidney. A gente realmente, como incentivador e como ex-atleta, a gente sempre foca esse apoio aos torneios. E a gente vê que realmente aumentou, sobre o comentário que a gente estava fazendo anteriormente, aumentou realmente o apoio da mídia, realmente no campeonato. Você vê que o nível é excelente. Você vê que realmente, como o Bita falou, está evoluindo o futsal aqui no Piauí novamente. Como a gente acompanhou realmente as equipes antigas. Tinha o pessoal do Onix que eu, desde criança, acompanho o futsal. E eu vejo que realmente, com esse apoio da mídia, está evoluindo e crescendo o futsal aqui no Piauí. E eu vejo uma grande evolução. Acho que também faltando o apoio, realmente o comprometimento das empresas, ele só tende a evoluir. E lembrando que amanhã, dentro do Fala, vamos acompanhar os gols da rodada de ontem, do campeonato Piauí entre futsal. A terceira rodada aconteceu ontem e, claro, amanhã, dentro do Fala Piauí, vamos acompanhar. Gilmar Silva já é freguês, já faz parte da nossa equipe. Gilmar, o campeonato piauiense, o Cajuína, vem atrás, vamos dizer assim, de um prejuízo no bom sentido, já que no ano passado deixou escapar o título. Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, amigos. É, o Cajuína é uma equipe já tradicional, né? Uma realidade no futsal do Piauí. Mas vai ter dificuldade, né? Porque tem várias equipes fortes também. Mas o Cajuína, ele não manteve, claro, o elenco do ano passado, mas manteve alguns jogadores, como o Clebinho e outros jogadores. Kels, enfim. E o futsal do Piauí, a tendência... Eu sei que não vamos ter um futsal forte como já teve no passado, né? Como o Marcelo frisou agora há pouco. Até por não ter uma estrutura até de quadra, enfim, tem que ir para o Sul, tem que jogar no Jornal da Cidadania, isso aí tudo atrapalha. Mas, e o futsal do Piauí sempre revelou jogadores, né? Não só para clubes no Brasil, como fora dele. Mas a tendência... E até a federação também realizando na categoria de base, é bem importante. Não só adulta, né? Mas sub-3, sub-17. E é um futsal forte, que a tendência é... Temos uma grande competição e revelar bons valores para os clubes grandes do Brasil. Jânio, aquela história, eu vou te apertar assim, te abraçar. As reclamações, porque estão acontecendo no IFP Sul, IFP Centro, no campo, na quadra da PCEF, né? Isso, e no Intimor, na Fundação Cidadania. É. Ginásio Verdão, Jânio. Já realmente estão trabalhando, dá uma perspectiva de quando vai ser liberado essa praça. Bom dia, Jânio. Bom dia, Cid, bom dia a todos aqui da bancada, bom dia a você, telespectador. Olha, o Verdão está aí. Já praticamente 70% das obras já prontas, apenas a fase final de acabamento, né? Essa semana eu estive lá juntamente com o Marlos Santos, que é o diretor técnico da Fundesp, e a gente pôde mostrar realmente, em vários canais de televisão, fazendo a matéria, né? A gente só espera realmente que o poder público, né? Ou na pessoa, seu governador, secretário de fazenda, possa sim finalizar a parte financeira para que a construtora possa terminar. Mas o Verdão, eu quero dizer que foi todo refeito, 100% praticamente, teto já acabado, totalmente já acabado. A parte... Acabado no bom sentido, né? Acabado no bom sentido, perfeito, né? No bom sentido, é verdade. As medições já todas prontas. A parte interna do Verdão só ficou de pé. O esqueleto, a parte de cimento, até uma repórter disse, não, mas olha, tudo aqui foi quebrado, tudo aqui foi refeito. Fosso, né, já? Tudo fosso. Não pode, não existe mais fosso. Está aí, as quadras, as quadras, elas são removíveis agora. Teremos os telões de LED, nós teremos também toda essa parte de estrutura. Então, quando o Ginásio Verdão finalizar, Círia, ele vai ficar de um Verdão de caráter internacional. Não é só a nível de Nordeste, não. Então, eu acredito que vai tudo pronto. Agora, rapidamente, para finalizar, eu vendo aqui os comentários, vendo a palavra do Nilson, eu realmente fico encantado com o esporte, com o futsal, com tudo aquilo que acontece no nosso esporte. Agora, eu só fico triste por uma coisa. Eu gostaria muito que as crianças, os pais das crianças, hoje, principalmente de 10 a 12, 14, 15 anos, estivessem nos ouvindo e vendo nesse momento. Verdade. Para incentivar seus filhos, para ir para uma quadra, para ir para uma pista de atletismo. Mas, eu tenho que reconhecer que, hoje, o principal esporte que o pai pratica é colocar crédito no celular das crianças, que praticam, hoje, talvez, o maior esporte do mundo, que é o WhatsApp. É verdade. Então, infelizmente, é isso que acontece. Beleza, então, Jane. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre badminton. Lucas Alço preparando para o sul-americano também. Vamos falar de atletismo e, claro, futebol piauiense. Não saia daí, eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.